Música Tinha uma aldeia linda e vieram os brancos, atacaram, queimaram toda a aldeia, sobreviveram uns 500 pessoas e sempre sendo caçados, como os bichos. Música Nem sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente a tua graça. Eu não quero falar com você, me solta! Música Então vamos ver se você tem culhão para escrever isso. Música 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 Música